Que legal, gesto bacana que você fez e a senhora com dificuldade de atravessar a rua ali, o que te deu na hora que você viu isso? Um gesto de cidadania, de solidariedade, poderia ser um familiar, poderia ser até eu ali naquele momento, aí não custa nada se solidarizar e fazer esse gesto de carinho, de atenção à pessoa. E é por esse ato de cidadania, você vê ali a ajuda que ele deu para a pessoa com deficiência, e é muito importante a mobilidade urbana. Mas também tem um outro lado da moeda, o lado das pessoas que não se importam com as pessoas que têm deficiência, as pessoas que se acham dono da rua. A gente vai agora aqui em frente à ESMAC, que é o órgão daqui de Volta Redonda, responsável por essa propaganda das vagas para deficientes, e você vê como é que acontece por lá. Lá é justamente ao contrário. A TV A Voz da Cidade tem recebido denúncias que vários motoristas não têm o menor respeito com as vagas de deficiente físico em frente à ESMAC. Justamente, o órgão da prefeitura é responsável pela campanha publicitária que vem tentando educar a população sobre esse fato. A maior alegação desses motoristas infratores é que é só por um instante que eles pararam na vaga. Fica aqui então o recado. Essa vaga não é sua nem por um minuto. Bom senso e respeito ao próximo já resolveria o problema. Ô amigo, você tem alguma deficiência para utilizar essa vaga? Não tem não, senhor. Tá muito tempo só parado aqui que a gente já tem uns 20 minutos aqui. Não tem não. Subi agora para poder resolver um negócio aí. Você ouviu a placa de deficiência de física, né? Sim, vim esse senhor. O que o senhor tem para dizer na ligação? Saindo, tô tirando da vaga. Eu fui autorado na vaga de deficiente, você já engatou a ré, né? Desliga pra mim por gentileza a habilitação do documento do senhor. Há pouco tempo nós fizemos uma campanha, essa vaga não é sua nem por um minuto, porque às vezes a pessoa para na vaga da pessoa com deficiência e fala, não, eu vou ali, tô voltando. Então nós fizemos uma campanha dessa para as pessoas entenderem e respeitarem que a vaga para deficiente tem que ser para deficiente. E aqui na ESMAC eu cobro muito isso, que nem a população que não é deficiente, nem principalmente os carros oficiais e carros de nosso funcionário, não parar na vaga para a pessoa com deficiência. Eu vou aumentar a cobrança, vou aumentar a fiscalização e te prometo o seguinte, todo carro que parar nas vagas para deficiente, eu vou imediatamente acionar a guarda municipal para mutar o veículo ou rebocá-lo. O mês de aniversário do Rio de Prêmios continua com muitos prêmios para você mudar de vida. Tem 300 mil para quem acertar as 20 dezenas, isso mesmo, 300 mil reais. E nos sorteios pelo cupom tem 8 viagens dos sonhos no valor de 20 mil reais e 8 prêmios de 5 mil. O Web Bônus continua com o prêmio especial, 8 sorteios de 10 mil, um ganhador para cada região do estado. Aproveite e faça a festa. Rio de Prêmios é a sorte no sorriso, mudando vidas todos os domínios. O Produto Laterdi.